Seu beijo é de iSou, tipo nem sei mais quem sou, damn, o dia clareou. Seu fute eu te daria uma caneta, mas sabe que você não vai ver uma bicicleta. Caralho, corco de azeite na treta, vou te falar que você não vai me gastar. É o MC Shark como MC PH, o papo é muito reto, mano, você apanha. Você é Shark Tubarão, mas hoje você vira piranha. Mas você é o outro verso, na contradição, você não foi esperto. Você falou de caneta, olha se é uma polinha, quando eu faço a letra, completo minha linha. Alegado que preto, até porque linha é linha de centro. Até porque, aqui uma parada, pode me chamar de uma borracha, sua história vai ser apagada. Ela vai ser apagada, mas de qualquer forma vai ser recuperada. Se for uma borracha, do nome de modera, você não é uma caneta, nem um rapper, lapiseira. Ae, ta ligado, vem comigo no versado, você é Shark Tubarão, nesse improvisado. Hoje o tubarão volta com o dente quebrado, porque você foi morrer o diamante lapidado. Esse que eu fingo, mano, eu não sou diamante, eu faço uma batida. Você sabe que agora, mano, vou dizer, eu não sou diamante no arpido rimba você. O que que você falou? Volta pro cú que eu for. Ta ligado, mano, no capricho, vem todo de preto, vestido, saco de lixo. Bravo, bravo, bravo. Tá de boa aí? Você fala de saco de lixo, mas sua rima não é bicho. Por isso que eu faço, levo isso como compromisso. Mano, sabe que o rap é bom e isso é inovável. Regimação bolada, é um produto reciclável. Sua rima é bolada? O bagulho é sério, tô representando. Batalha do tanque, cê vai levar porrada. Já que você tá bolado, pela dor eu tô indo a mão. Olha só como é que eu faço aqui. Quero perceber falar isso no martins. Cara de bom bolado, agora mano, faço no instrumental. Eu faço shape com o aval. Caralho, o cara faz vai não, pofuei. Tá ligado que tem a moral? Olha o papo nesse reto, não é cria. Tu quer me gastar com bonezinho em padaria? Bonezinho em padaria. Vamos contar mentira, essa é ousadia. Olha só, cara, não essa é a parada. A cada mentira contada, você vai tomar mais dez paladas. Hey, 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 desanima não rapaziada, ok? Show, 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 show. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Gastação com neologia. Gastão um hall de feiro falando em besteira. Já percebi que cê tá de bozeira. Ok, olha que eu mando bem. Não, não eu tô assim, culto o lock no pique corticou bem. Corticou bem, tá ligado a disciplina. Não é corticou bem com a rima, se não combina. Você falou do baile, do martins na parada. Puta contraditório, pês, que nem uma barricada. Ah, que nem uma barricada exceção. Cê vai morrer na caveira, cadeirão. Olha só como é fácil, esse é o que desvite. Mano, eu sou caveirinha, só não pisa no meu beat. Ah, não pisa no teu beat, mano. Se prepara, se contrariou. Não é no beat, eu fiz lá pra cara. Pegou? É caveirinho na nafeira. Primeira vez que eu mato a caveira de pó de café. Ah, caveira de pó de café. Esse é o Zorro. Olha dois textos. Me manda um gato com cachorro. Eu falo a rima assim, café é essa função. Você é beck mal apertado, vai levar pilão. Não vai levar pilão, você toma um tiro de bazita. Rimei gato com cachorro. Pegou? Grilo com dona luta. Ae! Pai lugar de corpo maluca. Grilo com dona luta. Boca de pica saca de cima. Sabe onde tá a visão? Olha, eu não tô com grande. Ataca pro Tiane e você não me responde. Ei! Isso que tá acontecendo. Só por sua arrogância você tá perdendo. Claro que eu não tô respondendo nem meu camarada. Eu dou um bom ataque e você fala nada que nada. Quem foi? Eu tô respondendo, mano. Eu creio isso. Sabe por quê? Resposta febível é o silêncio. Mano, olha só que essa exceção. Nada com nada, essa é a visão. Vai ser por natação. Olha só. Só vê que eu não te espero. Você manda lá e manda um jogo pra você tomar no SEL. Tá ligado e tranquilo. Essa é a razão. Falou que o PH vai fazer a natação. Do jeito que o Marcelo manda um papo de cria. Eu sou o Diego Hipólito. Que é o Diego Hipocrisia. É isso. Palmas, 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 palmas. Rapaziada. Barulho pra batalha. Que eles punem certo. PH. Shark. Shark. PH. Barulho que é essa batalha. Referiu a remir pro história do Shark. Barulho MC PH. PH. Barulho. Pra confirmar o PH. Barulho. Shark. Barulho. PH pra próxima, certo? Pra próxima batalha.